Por tua morte lá na cruz Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Poder sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me expirar na letra da canção Por cantar agora e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Por teu Santo Espírito que há vida em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir conção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei 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 Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Eu te adorarei, Senhor Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei